Ué? É boba, é? Ué, é boba, é? Ué, é boba, é? Cara, já viram gente fazendo stories na rua? É uma das coisas mais ridículas que tem a pessoa gravando stories, gravando TikTok na rua. É uma das coisas mais patéticas que existe, né? Opa, opa, para tudo. Top 10 maçanetas de porta com o DMCA estourando. Toma. Fênis! Fênis! Maçaneta de ouro. É uma boa maçaneta. Boa maçaneta. Maçaneta redonda. É, eu gosto dessa maçaneta redonda. Eu gosto, eu gosto. Tem um botãozinho no meio, né? Maçaneta medieval. Fraca. Seu tempo já passou. Maçaneta mãozinha. Deus me livre. Depois do corona, isso iria ser proibido. Maçaneta. Maçaneta clássica. Essa eu tenho. Quem tem? Quem tem, levanta a mão. Maçaneta gol quadrado. Ah, essa é forte, viu? Só as fodas agora, vai. Maçaneta de almofada. Ué. Maçaneta pedal. Tá virando palhaçada essa porra. A mais brava de todas. Eu quero que o chat descubra. Chat, qual que é a maçaneta mais brava de todas do planeta Terra? Quem sabe? Qual que faltou? Clássica já teve, Julio. Já teve. Quer dizer, não sei o que é clássica pra você, né? Vai ser a maçaneta de rola, Cid. Não, não vai. Não vai. Não vai. Meio redonda, meio reta. Não é pizza, velho. É maçaneta. Maçaneta. Maçaneta do colégio que só abre por dentro. Ó, essa é forte, tá? Maçaneta... O quê? Maconheta? Essa. Maçaneta colonial. Maçaneta de vó. Maçaneta de vó. Ó, a minha vó tinha essa maçaneta. Só as melhores maçanetas. Se você gostou do anal, dê like. Parabéns aí, ó. Top fodas, hein? Top 10 fodas. E aí? Não, 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 não. Ai, meu ovário tá coçando. É um copão, Cid, é um copão, é um copão. Ei, baby. Ei. Ei, girl. Ei. Eu vou estar... Eu tô se aguentando com a oprinha. O que que é? Most popular Baby Girl Names Between 50 e 2018. Ah, nos Estados Unidos, né? Em 1950, olha aí. Linda era o nome mais popular do rolê. Um estado só com Susan e alguns com Mary. Ih, rolou uma Patricia ali. Já era, a Patricia já era. Deborah, Karen. Porra, a Mary é muito forte, né? Lisa. Ah, os Simpsons começaram a fazer sucesso. Nossa, a Lisa tomou conta, hein? Jennifer. Todo mundo é Jennifer. Jennifer pra caralho nos anos 70. Aí lá vem, depois do Big Brother, Amanda, Amanda. Jessica pra caralho. Ashley. Ah, anos 90 agora. Começou. Jessica e Ashley. Uma Samantha ali, uma Emily aqui. Opa. Cara, 98 virou bagunça, né? Ó, 98 tá acontecendo de tudo. Hannah, Madison, Emma, as Mary, tudo já morreu. 2009, Isabela. Agora é Sofia, o rolê. Emma e Sofia. Ava. 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 2018. Olivia, Emma. Ava. Os principais. E Ava. Ava. Porra de nome é esse. Ava. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Caramba. Ava.